Como dois estranhos Cada um na sua estrada Nos deparamos numa esquina Num lugar comum E aí, quais são seus planos? Eu até que tenho vários Se me acompanhar No caminho eu posso te contar E mesmo assim Queria te perguntar Se você tem aí contigo Alguma coisa pra me dar Se tem espaço de sobra No seu coração Quer levar minha bagagem Ou não E pelo visto vou te inserir na minha paisagem E você vai me ensinar as suas verdades E se pensar A gente já queria tudo isso desde o início De dia vou me mostrar de longe De noite você verá de perto O certo e o incerto A gente vai saber E mesmo assim Queria te contar Que eu talvez tenha aqui comigo Eu tenho alguma coisa pra te dar Tem espaço de sobra No meu coração Eu vou levar sua bagagem E o que mais estiver à mão E o que mais estiver A gente vai ver sua bagagem Obrigado.